Debaixo do colqueiro, tomando o sol o dia inteiro, segue na pista, eu sou artista de carrinho, meu planeta Aí eu tô tranquilo, calmo, sabe como é, surfando num asfalto como Superman Alagoando de primeira, bote uma fé, posso cair agora, mas já tô de pé É aqui mesmo, ligeiro, instantâneo, faltando bem a câmera e eu já tô voltando Agora é nóis, tá no vídeo é nóis, o carrinho é nóis, a correria é nóis Jardel é nóis, PH é nóis, desatando os nóis É nóis, é nóis, é nóis, andar de skate depois do que chamo sóis Pois nesse rap tá presente a minha voz, saia da belice debaixo dos pensóis Pois esse vídeo é muito louco pra nós, é nóis, é nóis Atitude, skate, rap, o milhão que fortalece, compaquece, não estresse, a estira acontece Qualquer pico do nosso ex, maloqueiro que enlouquece, anónio, som, no áudio, no cenário O underground de MC, da SU, sou eu, o Eugard, de maior style, very crazy, life of my Fui o condebista do estilo de sangue frio no Dahlil, instiga, explode, adrenalina vai a mil Tem a forma de Newton, explica o que se viu, monóveis impressionantes que estão ao seu alcance A lei da pista não existe, inexistante Na base não é o bastante, porque a rapa se garante, mesmo sendo um pico alto e distante Puta, instigação, não tem comparação União de mão em mão, pra cima do corrimão Skate tá na veia, do lado do coração, pode crer, volte uma fé, essa é a minha visão Na praça, no bank, estacionamento, jaraguá Em 2004, muito gosto, andava lá, hora só pra começar Parar, nem pensar, no final do street, ficava, adeus era Depois de rolê, ainda tinha show de graça Ficava muito louco, com uma dose de cachaça A parada evolui, boas dobras filmagens Local, pra se andar, evolução, não é miragem Respeito e camaradagem, faz parte da malandragem Não tô só de passagem, é nóis Na melhor imagem, qualquer lugar do litoral, sai tão Jardel, mais uma vez, separado pra missão Responsora na ação, em busca da perfeição Lá da lado, com os irmãos, então Levante a mão, quem ouve a voz Porque agora o vídeo é nóis, é nóis Porque agora o vídeo é nóis, é nóis É nóis, é nóis Andai de skate, pois o que chamo sóis Pois esse rap tá presente, é minha voz Saia da melícia, embaixo dos lençóis Pois esse vídeo é muito louco, tá pra nóis É nóis, é nóis . . . . . . . O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Muita perto, moleque do pincão! Já descei, macaco! Fiz uma égua! A drenagem é o que se puxar Que ele dá pra ficar em todo lugar Se ele quer ver minha tensa Só rato de ver sobre o paraíso Não quero nem conversar Não há lieta se aplicar Eu não preciso de cavar Vou pagar por sempre pra novo Pra aprender a se ligar Cabra da peste Herói do Londres 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 Peguumes o rato Minha moral, ninguém pode se avalar E depois que eu morrer, vou se brigar Minha honra não brigar Vacilar comigo é só uma vez Eu não consigo assim, não me ouvir a fregui com o meu punhal E bota a porra da tua língua pra tu aprender A respeitar a mão, amiga Cabra da festa Herói do Londres Cabra da festa Herói do Londres Diabra da festa Herói do Londres Diabra da festa Herói do Londres Vai cruzar o meu caminho, cabra Se tu se atravessar no meu caminho Eu corto sua cabeça e mando pro delegado Felizmente eu também tô na guerra Cabra da festa Herói do Londres Lampião, cabra da fede, herói do Norteiro. Lampião, cabra da fede, herói do Norteiro. Cabra da fede, herói do Norteiro. Eu nunca cago a marcha corada na minha fede. Tu não vai com a terra. Só pra tu contar o que que acontece, o que te sobrevetece. O capitão Virgulino Ferreira da Silva foi goleiro de peão. Governador do setão. É isso aí, programa Identidade Alagoana, de volta às 16 horas e 37 minutinhos. Lembrando que o programa Identidade também é transmitido simultaneamente pela internet. Você pode acompanhar pelos seguintes endereços, rapaziada. O identidadealagoana.com.br O bairro de maceió.net E o guiamaceió.com Tem também outro endereço pra você acompanhar o link de uma câmera que está aqui ao vivo nos nossos estúdios. Como o link é novo, eu não vou saber decorar agora. Você entra lá no Facebook, tem lá a Ideta Alagoana no nosso Facebook. Tá o link tudo certinho pra você acompanhar o nosso programa. Hoje com a presença da banda Atrito. Isso aí é outro. Lembrando, outro recadinho. Então, se você quiser ligar pra gente aqui e pedir uma música, uma música alagoana, evidentemente. Você liga para o 32414827. Vou repetir aí. 32414827. Ligue pra cá, apresa a sua música. Dê o seu depoimento, né? Dê o seu depoimento, né? Então, vamos começar aqui dando boa tarde, rapaziada, que tá aqui nos estúdios. Por favor, galera, dê essa boa tarde pra galera da Rádio A Voz. Salve, salve, galera. Atrito 22 aqui na área, satisfação imensa estar com vocês dentro da Adela Alagoana hoje. Quem vos falou agora foi Pedro X, né? O vocalista. Agora vamos passar aqui pro Gustavo. E aí, galera, boa tarde. Tamo aí, marcando presença nessa rádio. Aí daí, vamos ver o que é que rola. Gustavo é o baixista, né? Se não me engano. Isso, o baixista. Tem aqui também o Carlos, né? Que é da banda, é chegada. Dê o seu alô. Dê o seu alô, aí, cara. Boa tarde aí, galera. Sou o produtor da banda aí. Satisfação imensa estar nesse programa, ele tá da Alagoana. A gente botou com as ideias aí, o Carlos e eu no Facebook. Pô, é massa, né? Quando a banda tem um cara participativo nesse sentido também de ajudar, né, galera? Porque não é só de música, né? Que botar um monte de música pra organizar, fica difícil às vezes, né? O cara assim na banda é interessante, né? Com certeza. Conselhar com o ensaio, com a composição e tudo, é importante ter um cara por fora correndo atrás, né? Pra marcar o showzinho, fazer a organização. Quem não conhece aí a 38.2, já tem um tempão aí que vocês estão na atividade, desde quando, mais ou menos aí? Desde 2004, a gente tá aí na batalha. Lançamos um CD de própria já, tá saindo outro CDzinho agora. Muito legal, um trabalho bem mais maduro, já apurado. Que o nome do CD novo é O Negócio Continua de Pé. É um nome poético, assim, que a gente achou para expressar o nosso som. O nome do primeiro CD, como é mesmo? É o Rob Cabramacho. Rob Cabramacho tem quantas músicas? São 15 faixas. Todas essas gente, que você trouxe agora pra gente, né? Aí já tem o trabalho novo, são músicas de netas, essa aí, que estão aí. Primeira mão. Essa música que a gente ouviu agora, pertence a qual? É o do CD novo, o negócio de pé, o negócio... É o negócio de trabalho, Lampião, que é a nossa música de trabalho desse CD novo, desse trabalho novo que tá pra sair ainda. Atrito e vocês não deram de nome, né, cara? Agora é Atrito 82, tem alguma outra banda? Rolou algum Atrito aí? Atrito 82 pra dar uma característica mais da terra mesmo, né? O prefixo telefone, a galera pergunta muito. É porque, alguém de vocês já saiu em 82, né? O prefixo telefone, né? A gente é um atrito daqui, de Alagoas, né? Mas então foi isso, mesmo que tem alguma outra banda lá? Ou foi só pra marcar... A gente chegou a ver algumas, então pelo sim, pelo não, é melhor que ele problema dessa aí. Não, não, não. Tranquilidade. Vamos tocar mais uma música aqui, antes a gente continuar esse papo aqui dentro da Laguna. Ficou duas semanas, né, cara? Sem estar no ar. Acho que o pessoal quer ver mesmo a música, né? A gente volta já já pra falar um pouquinho mais. Eles tocaram o Raimundo, não foi que vocês tocaram no show? Foi muito melhor tocar com os caras, né? A realização de um sonho, né, velho? A gente fanzasse dos caras e dividir o camarim com os caras. O mesmo palco, jogo de bola, a realização de um sonho. É muito importante pra gente, tá abrindo muitas portas depois disso também. A gente só tem agradecível. Mandar um alô aí também pro Jurandir Lima, o pessoal da 07. E um abração aí, brother. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês dividiram o palco, foi? Com a Marinha, quer dizer? É, muito legal. Os coroas ainda são doidão. Apoio, recado aí pra, né? Poxa, outras bandas vêm aqui, todo aquele estrelismo, né, cara? Pô, Raimundos veio aí, dividiu, trocou com a galera, né? E outras aí por fora, que vamos deixar pra lá. Então, ouvir música, que é algo que vocês recomendam aí? Alguma em especial pra gente tocar agora ou ao nosso caráter? Chequeté é uma música que conta a história de eu, pivete, num terreno de candomblé. Vamos nessa, Chequeté, Atrito, a gente volta já. Identidade Alagoana. Chequeté é uma música que conta a história de eu, pivete, num terreno de candomblé. Solta a mão e a cachaça não parava de vingar. Eu de gaiasso na situação alheia, como em ramo, peguei gata com o corpo de sereia. O pai de Sanji se comeu, empalcado, mandou logo seus macacos que voltaram e balafrar. Eu caí fora, mas o tri bem de pininho tava cheio de gatinho e não ia descreitar. Chequeté é uma música que conta a história de eu, pivete, num terreno de candomblé. Chequeté é uma música que conta a história de eu, pivete, num terreno de candomblé. Chequeté é uma música que conta a história de eu, pivete, num terreno de candomblé. Chequeté é uma música que conta a história de eu, pivete, num terreno de candomblé. Chequeté é uma música que conta a história de eu, pivete, num terreno de candomblé. Chequeté é uma música que conta a história de eu, pivete, num terreno de candomblé. Chequeté é uma música que conta a história de eu, pivete, num terreno de candomblé. Tomei cego por meio daquela erva com os carotas de local Provo parte, uma gata, ficou de calcinha Foi ficando foda-sinha para eu me abogar No cronombra não vai e volta, me puliço Bate-bate, remelheixo, uma festinha, tava um bicho Eu nem aí, o que eu queria era curtir E era tudo mesmo, fiz, tava bom pra danar Deu o pinácio, quando olhei para o meu lado Bem no meio desse ácido, me envolve, tava lá Cheque-se Tudo bem, vai lá, vem Cheque-se Tudo bem, vai lá, vem Cheque-se Tudo bem, vai lá, vem Cheque-se 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 Tudo bem, vai lá, vem Cheque-se Tudo bem, vai lá, vem Cheque-se Tudo bem, vai lá, vem A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, programa Identidade Alagoana, de volta aqui direto da rádio A Voz FM. Continuando aqui o papo com a galera da rapaziada Atrito, galera da rapaziada, foi boa. Rapaziada, a galera Atrito 812 está aqui nos estúdios da A Voz FM. Falar aqui um pouquinho também das músicas que tocaram nesse último bloco, além da Atrito com Chequeté Master, rolou Dona Maria na roda e o reggae da Reggae Essência com O Eco. Então, vocês tocaram aqui com Raimundos, né cara, uma das suas influências aí, que eu estava vendo aqui no pequeno release, que vocês trouxeram. Por massa, deve ter sido uma experiência bem bacana pra vocês, né? Com certeza, né? Muito importante pra gente, como músico, como influência, né? Como fã dos caras, aí tá tocando com eles agora nessa volta, né? Depois que eles passaram o tempo parado, toda uma história que aconteceu, né? Com a saída do Rodolfo e tal. E os caras estão conseguindo se erguer agora, né, velho, na batalha. E pra gente, velho, é um honro imenso ter tocado com os caras, né, velho? Muito bom. Vocês falaram que trocaram uma ideia com eles no Camarim, foi um pouco bacana, né? Esse acesso aqui. Muito boa, velho, é muito tranquila a galera, humildaça, tá ligado, velho? Bem, bem tranquila mesmo. Teve outras bandas também, daquele que foi que tocou, além de Atrito, acho que teve... Teve a L100 e a Cheiro de Calcinha. Foi o do Lubão, né? Pode crer. A Subta não chegou a tocar no dia, né? Não deu tempo, parece. Teve uma banda de rap também, que eu não me recordo o nome agora, mas foi bem legal também mandar uma lua aí pra galera. Pode crer. Fala também um pouquinho das suas influências, né, de Raimundo, cara, tava vendo aqui, se puderam falar algumas outras coisas que vocês se baseiam pra fazer os seus sons, né? É, Chico Sais e Chico Tosado. Muita... Catapulta mesmo, que a gente tava comentando ainda há pouco aqui. Entre outros, né? Só o que marque mais o Nordeste, assim, cara, que tem Luiz Gonzaga também, que gosta muito. Lenine, é, tu escuta só rock mesmo, né? É um mix. É só pensa que roqueiro só escuta, né? Se tiver violão, não tá ouvindo. Tem que ter uma guitarra elétrica, né? Com a faria desse tipo. E outros shows também que vocês já fizeram aqui com essa rapaziada. Tava vendo que ideia de fiche, já tocaram em shows por aqui, por aí também. Com o Dead Fiche, com Garotos Podres. Garotos Podres, pô. Os Japãos, o Bicho do Espaço. O Bicho do Espaço foi aquele lá no Jaraguá Tênis Clube? Foi, foi. Aquele show foi mais. Queca de rato, né? Foi no mesmo dia também. É muito legal, vai tocar com os caras. Falar disso, eu ouvi dizer que vai ter DFC no grupo rock. Será que é verdade isso? É, tomara, né? O Dead Kendis também, eu ouvi dizer que vai rolar. Ou ia ser, ia ser, ia ser erado. Muito legal. E o legal é que, o legal é que o Marcel tá voltando à rota, né? Dos grandes eventos, né? É interessante falar sobre isso. Mas passou um tempo parado, né? Assim, a cena aqui tava já morrendo. E agora a galera tá se mobilizando, trazendo as bandas. Vai ter capital inicial agora, né? Vai ter até restart, pra quem gosta, né? Restart é hoje. Fala, isso acho que tá na hora. Quem fosse ter restart, pessoal, é cinco horas o show. Pega o seu tobinho, seu passatempo. Mas é, tá voltando mesmo, acho que pegaram a fase até do ano. É, tá voltando dos eventos, né? Nacionais, isso é importante. É, a volta também de algumas bandas, tipo, mutação também, que arrasta, né? A galera pra pro show. É, também, a galera tem voltada ativa, é muito legal, né? Aí pode até, a mutação é difícil, né? Já é uma coisa que os pessoal que se conhecem, né? Assim dizer, já trouxe, né? Já pode trazer outras bandas também, de repente, voltar essa rota. Antigamente é muito show, cara. Jason, era muita banda que passava por aqui. Isso desmotiva até os próprios músicos já da terra, né? Tipo, o cenário parado aqui, não estimula a galera tá pagando ensaio pra ensaiar, pra pegar a música pra compor. E, voltando a rota, estimula cada vez mais, se vão surgir novas bandas, novos talentos e daí pra frente, né? E próximos shows, assim, você já tem alguma coisa agendada? A gente tem, a gente tá voltando a estudo essa semana agora, estudo com Xacústica, com o Dássio, o Brother Dássio, vou dar um abração pra ele. Sempre citado aqui, né? É, dia 1º, dia 1 de 6, estaremos no Viçosa Pro Rock. O Brother Alex, alô aí. E vai ser legal, vai ser bem legal, tá juntando umas bandas aqui, vai ter autópsia também, vai ter outra galera daqui, juntamente com as bandas de lá, né? Então vai ser uma festa bem legal. O CD, o outro sai quando? Mesmo segundo? Estou imprevisando mesmo? A gente tá entrando essa semana em estúdio, né? Faltam seis músicas serem gravadas ainda, mas elas já estão em mente, né? Já estão com o esqueleto pronto, é só voltar pra gravar agora mesmo. Então, acho que daqui pra julho a gente tá com ele aí na praça, né? Fazer um showzinho legal. Inclusive, se inscrever pro Festival de Inverno de Garanhuns, a gente consegue tocar lá esse ano, né? Poxa, é ceirada. Poco pop, né? Vamos tentar. Falar nisso também, antes de tocar mais música da Atrito, vocês têm uma música no CD que saiu da Graciliano Ramos, né? Foi, cara? Essa é a edição. Tem uma música de vocês que, no caso, é do antigo? É, do novo. Foi a Lampião, que saiu na coletora do Graciliano. Achei bem legal também a iniciativa dele, né? De tá divulgando as coisas daqui, a reportagem também na revista sobre os músculos aqui da terra. A qualidade do papel da impressão da revista é importante também. Tudo, tudo muito legal, muito organizado. Já nas bancas, né? Já nas bancas podem comprar. R$ 8,00, né? R$ 8,00, aí. Eu disse, pô, muito barato. Você já ganha um CDzinho, né? Que são, acho que, se eu não me engano, é muita música. São 21 músicas. Não é coisa pouca, não. É muita, muita música. Falou aí pra galera da Pop Post também, que tá aí nessa correria, juntamente com a galera da revista, né? Graciliano, movimentando aí a cena, né? Muito bacana, meu. Vale aqui ressaltar novamente os parabéns. Valeu mesmo, galera. Pô, belíssima iniciativa. Eu gostei muito do CD. Fiquei com inveja, porque eu não tenho nenhum. Mas eu acho que eu vou, a gente vai dar tempo, né? Comprar mesmo. Então, da Trito, que vocês recomendam qual agora? Fazendo o meu. Fazendo o meu, da Trito. A gente volta já com o programa Identidade Alagoana, direto aqui da rádio A Voz FM, no Bebedouro. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?